Eu não vou embora, eu não vou embora Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bells... Ela me falou que carrei me bebida Que bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que carrei me bebida Que bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falo que carrei me bebida Poderosa, empresária, eu sou foda, milionária O chão na vinha, na vinha, na vinha Na vinha, na vinha, na vinha A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Santa, tell me If you're really there Don't make me fall in love again If he won't be here Next year Santa, tell me If he really cares Cause I'm Gente, feliz natal pra vocês Olha Peguei uma gripe, gente Mas é gripe mesmo Gripe normal Não é covid Não é nada Fiz testes Tudo ok Só uma gripezinha Unidade baixa Então já tô bem Já tô bem recuperada Já tô melhor que ontem Então não se preocupem Feliz natal Que Deus abençoe a vida de vocês Que o espírito natalino Seja pra vocês Como o amor de Jesus É com a gente Mais amor Mais compaixão E mais Empatia Tá Tem muitas pessoas Que associam o final do ano A um momento ruim Pessoas que lembram assim Perderam pessoas nessa época Ou que tinham natais maravilhosos Quando os pais eram vivos Ou os avós Então tem pessoas Que tendem a ficar mais triste Mais recolhida O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás So they tell me That you're looking for A girl like me I'm looking for A girl like me Spirit lead me Where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would have called me Tchau 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 Linda, cheirosa, sem frescura, honesta, trabalhadora, dona de seus boletos e com a bunda grande, um mundo que lute Tchau